Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1761 de hoje, quinta-feira, 20 de outubro de 2011, vamos ao processo. Futebol do Rio, sob suspeita de ação da máfia do apito. Brasília proclama covardia política contra o nosso Estado. É guerra, Senado aprova roubo de petróleo do Rio. Polegar preso no Paraguai. Servidores vão fazer economia de até 286 reais em novo banco. Fogão perde Paulo Santos e ajuda rivais, as tantas distâncias são o ataque. Na sessão do dia D, poucos sabem fazer sexo ao que disse Fernanda Lima, frustrador do amor de sexo. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Outro Chico e com uma notícia do site Probeio, que vocês concordam. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. E o dia. A vassoura. Na escola, a professora diz para Joãozinho dizer uma palavra que começa com a letra C. Ele responde, vassoura. E a professora, e aonde entra a letra C em vassoura? E o Joãozinho. No cabo. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Brasília proclama covardia política contra o nosso Estado. É guerra. Senado aprova roubo de petróleo do Rio. O Senado Federal viveu na noite de ontem um capítulo vergonhoso de sua história. Em votação simbólica no plenário, foi aprovado o projeto substitutivo que redistribuiu os royalties do petróleo, prejudicando os Estados produtores. O Rio é o mais atingido, com perdas de mais de 4 bilhões de reais só no ano que vem, gerando enorme rombo nas compras. Proposta agora vai para a Câmara. Capaz de ir para a justiça, isso sim. É, que a Câmara é capaz de a Câmara aprovar também, né? É capaz de... De ir para o STF, né? Mas aí o STF deve votar contra essa lei, porque isso é contra a Constituição, para quem não sabe. Porque a Constituição garante a distribuição dos royalties do petróleo, entendeu? Futebol do Rio, subsuspeita de ação da máfia do apito. Ah, não, e tem candidatos, ou tem candidatos, não tem... Deputados que provavelmente devem ser candidatos em diversos municípios de vários Estados, né? Como o ano que vem é eleição para prefeito e vereador, né? E eles não querem ficar mal na fita, né? Com as populações de vários estados e de várias cidades, né? Ah, é esse jogo político. Na página 14 de O Dia, futebol do Rio, subsuspeita de ação da máfia do apito. Minha Ministério Público determina que a Polícia Civil investiga possível manipulação de resultados no Campeonato Caioca. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, som alto dentro do trem provoca polêmica entre os passageiros. Na sessão Automania, Peugeot lança, ou melhor, no caderno Automania, Peugeot lança o RCZ, esportivo com tecnologia BMW e jeito de áudio TT. Assim, na página 22, na sessão editorial a respeito do roubo de petróleo, o bom senso é outra vez atropelado em nome do oportunismo. É, foi o que eu falei mais ou menos no comentário improvisado. Na página 8, na coluna de Fernando Molica, na sessão Informe do Dia, ou na coluna Informe do Dia de Fernando Molica, quer dizer, temos de lutar por riots da extração mineral e da energia. Polegar preso no Paraguai. Traficante da mangueira, Alexander Mendes da Silva, o polegar, leva a vida de luxo no país vizinho. Bandido mais procurado no Rio, foi preso na divisa do Brasil com dois carrões, Kia Cadenza e Toyota Hilux. Detalhes nas páginas 10 e 11 do dia. Servidores vão fazer economia de até R$ 286,00 em novo banco. No primeiro ano, a função rendimento do Estado ficará isento de pagar tarifas no Bradesco. Detalhes entre as páginas 25 e 27 do dia. Entre as páginas 41 e 44, na sessão ataque, Fogão perde para o Santos e ajuda rivais. Alvinegro é derrotado, 2 a 0. Gol de Borges e Neymar. Flamengo, Vasco e Fluminense agradecem. Na sua americana, Laú, que é a Universidade do Chile, 4, Flamengo, 0. Na sessão de AD, Nicole Baus e Juju Salimene estão mesmo fora do pânico. Ainda na sessão de AD, Fina Estampa, Tereza Cristina quer proibir Griselda de morar em condomínio de Nicassos. Eita nós, a Tereza Cristina se mostrando cada vez vilã, né? Na novela Fina Estampa. E ela vai matar várias pessoas. Não sei se uma delas, talvez uma delas ou algumas delas, sei lá, jogando, assim, derrubando a pessoa na escada. Numa escada grande, né? Que nem fazia Nazaré, novela Cima do Destino. Personagem de Renata Sorrar. Ainda na sessão de AD, poucos sabem fazer sexo oral. A apresentadora do Amor e Sexo, Fernanda Lima, critica a atuação dos homens na cama. Detalhes na página 55 de hoje. E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Alemanha, capturaram um suposto teorista alemão que pretendia matar Bento XVI. O pontífice católico Bento XVI se preparava para chegar à sua terra natal, Alemanha, no final de setembro. E, segundo parece, já havia quem esperava a consiedade para lhe dar uma recepção justa à sua medida. E como ele merecia, tanto que no jornal a notícia publicada a respeito da notícia alemã, que deteve um suspeito de querer fabricar uma bomba e potencialmente utilizá-la contra o Papa Católico. O suposto teorista é um alemão de origem islâmica, que tem 24 anos, e havia começado a acumular material químico com o que se pode construir uma bomba. Adicionalmente, parece ter relação com uma organização islâmica de uma mesquita do bairro de Wering, no norte de Berlim, ou de Wedding, no norte de Berlim. Se este detido é terrorista ou não, ou se pretendia acabar com a vida do líder religioso católico, não é o que se importa neste historial, se não destacar o alto grau de agressividade, de rechaço, de ódio e de repúdio que esses grotescos, obscuros e desagradáveis personagens geram. É que não se compreendeu o que já não é. Não entende que não é querido, por quem já conhece a verdade, do que a rameia católica foi e é. Não lê os cartazes ou escuta os apitos e vai-as contra eles? Não entende que não é querido, por quem já conhece a verdade, do que a rameia católica foi e é. Não se compreendeu o que já não foi, ou que já não é o que é, aliás. Por que insiste em tratar de manter viva a moibunda igreja católica? É que não quer aceitar que se sabe que ele é o maior protetor e líder dos padres credófilos, que as congregações que se vão e não regressarão e que sua provisão de vítima se terminou? Bento XVI é como a gripe, quanto mais se apresenta, mais se lhe repudia. E agora as notícias do site Bofo Chico. Xuxa canta o tema de abertura de Aquele Beijo com o neto de Tom Jobim. A apresentadora faz um dueto com Daniel Jobim em Garota de Ipanhão. O tema de abertura da novela Aquele Beijo, Tramas de Miguel Falabella, que estreou segunda-feira, dia 17, no horário às sete da noite, vai surpreender muita gente. Quem canta mais do que a famosa música Garota de Ipanhão é a apresentadora Xuxa, que faz um dueto com Daniel Jobim, neto de Tom Jobim, que junto com Vinícius de Moraes fez esta canção na década de 60. Esta é a primeira vez que a nossa lua grava uma música de bossa nova, informou a assessoria de Xuxa a Ofo Chico. Xuxa já gravou outros dois temas de abertura, outros temas de aberturas de novela na Globo. Sonho Meu, de 1993, quando fez uma parceria com José Augusto e Vila Magdalena, de 2000. Nesta última, a apresentadora chegou até a aparecer na abertura da trama. E um detalhe, a abertura de Vila Magdalena não foi produzida pelo Hans Donner. É verdade. Não foi. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal 6, notícias até o fim. Alexandre Frota é fritado em espetáculo de morro. Ele participou do espetáculo fritada nesta terça-feira, dia 18. Alexandre Frota foi fritado por um humorista no espetáculo fritado do humorista Diogo Corrugal, na noite, terça-feira, dia 18, no Teatro das Artes, em São Paulo. Enquanto estava no ar do programa gravado por Jack Camargo na Rede TV, Frota respondeu as perguntas ásperes sobre sua vida feitas por Joe e seus convidados Patrick Maier, Fábio Rabin, Robson Lunes, Chris Paifan, Moílo Couto e Marcela Leal. Frota ainda recebeu de presente um troféu em forma de frigideira. O Fritada é um projeto de Joe Portugal inspirado nos espetáculos roasts americanos. Ele acontece escolaricamente entre os famosos que já participaram dos shows da Algéria e a UVJ da MTV, Chris Siqueira. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o jornal da Amorinha, edição 1761 de hoje. Quinta-feira, 20 de outubro de 2011. Fico por aí com um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui, melhor dia da tua vida. A cobertura é angelical contigo, hein? Assim é algo, mãe. Fui. 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 Obrigado.